As propostas de concessão à iniciativa privada de equipamentos que ficam dentro do Parque do Ibirapuera foram abertas nesta segunda-feira. A expectativa é de que o resultado da licitação seja anunciado até o fim do mês. Duas empresas fizeram ofertas pela concessão de equipamentos públicos no Parque do Ibirapuera. O lance mínimo era de R$ 2,1 milhões. A Construcap ofereceu R$ 70,5 milhões. Já a Catarata Ziguassu, R$ 25,351 milhões. Divulgados os valores das ofertas, nós vamos suspender a sessão para análise das propostas técnicas e a continuação da licitação será comunicada oficialmente por diário oficial. A empresa vencedora da licitação terá um prazo de 35 anos de concessão dos equipamentos públicos aqui dentro do Parque do Ibirapuera. E além dele, terá que assumir outros cinco parques mais distantes da região central de São Paulo. São os parques Eucaliptos, Lajeado, Jardim Felicidade, Jardim Alberto e Tenente Brigadeiro Faria Lima. Os vencedores poderão lucrar com a reativação do restaurante que fica na Marquise, com o estacionamento e aluguel de espaços para eventos, como a OCA. Uma ação popular de autoria do vereador Gilberto Natalini, do PV, questiona a licitação, porque pede garantias da manutenção dos serviços ambientais, suas funções ecológicas, estéticas e de equilíbrio da flora e da fauna do Parque do Ibirapuera. A abertura dos envelopes foi mantida depois de um acordo feito pelo Ministério Público que altera o contrato original da licitação. A empresa só poderá assumir os equipamentos públicos do parque depois de concordar com as mudanças, o que inclui a elaboração de um plano diretor nos próximos seis meses. Depois de feitas as ofertas, agora começa a segunda fase da licitação, que vai analisar a habilitação das empresas, o que pode durar até 30 dias. Durante a abertura dos envelopes, representantes de entidades de meio ambiente pediram respeito às regras ambientais dentro do parque. As nossas preocupações hoje a respeito do edital, da maneira como está sendo feita a abertura dos envelopes, é que nós precisaríamos muito de que dentro dessa abertura, quando eles vão ter seis meses para poder estar fazendo um novo plano diretor. Esse plano diretor seria muito interessante que nós pudéssemos participar.